E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomista, o Cogumelo Shopping, seja você muito bem-vindo para mais um vídeo. Bom, hoje temos notícias e notícias boas, minha galera, olha aí, ontem à noite, olha só que bacana, a Nintendo soltou, né, lá no Twitter e acho que no YouTube também, provavelmente, né, os próximos jogos do Super Nintendo do Nintendo Switch Online. Tem dois jogos ali que, ok, mas o que tá gerando aí, né, essa felicidade geral da nação, é ninguém mais, ninguém menos que Donkey Kong Country finalmente tá vindo pra gente. Por enquanto eu sou o primeiro, né, assim, eu fico um pouco triste porque já era pra isso estar no Switch há muito tempo, né, mas também tô feliz porque finalmente veio. Então, assim, eu tenho esperança de que agora venham os outros dois também, pode ser que a gente veja em breve aí, talvez não tô em breve porque a Nintendo é meio lerda pra adicionar o jogo aí, né, Mas, mas em breve. E isso também me anima por outro motivo, na verdade, né, não só pelos Donkey Kong Country estarem chegando, que são jogos maravilhosos, mas porque isso significa que a Rare tá liberando, né, as franquias que são dela, mas que também são da Nintendo, né. Então, caso aí, mais pra frente venha o, realmente, o Nintendo 64 pro Switch Online, pode ser que a gente veja o Banjo Tui e o Banjo Kazooie aí, olha só. Então vamos ver aqui rapidinho o trailer do Donkey Kong no Switch Online. O cara, que maneiro, velho. Esse jogo é muito bom, velho. O cara, que maneiro. Aí tem mais dois aí que não são o foco da notícia aqui agora. Se vocês quiserem ver os outros dois, o trailer tá lá no canal da Nintendo, mas só pra adiantar pra vocês, né, os outros dois jogos são Natsumi Championship Wrestling, que é um jogo de luta, isso pro Super Nintendo, né. E tem um pro NES também, pro Nintendinho, que é o The Immortal, que é um jogo bacana também, mas que não é Donkey Kong, não é mesmo? E daí, junto com isso, o Nintendo também lançou este vídeo aqui, ó, de coisas secretas do Donkey Kong Country, né. Então vamos dar uma olhadinha aqui também, né. Ó, vida extra pro Didi. Você vai na Monkey Miles, hã. Aí você vai atrair esse crush aí pra entrada do negócio, vai rolar ali e ficar pulando no cantinho, ó. Vida infinita, olha aí. Ó, truque pra começar já com 50 vidas aí também. Você vai lá em Erase Game, só deixa em cima, não seleciona. E aí você faz B-A-R-R-A-L, você vai começar o jogo com 50 vidas, olha que bacana. Olha aí. E a área de praticar bônus, na hora da intro você aperta pra baixo Y, pra baixo, pra baixo Y. E aí você vai entrar nessa área aí, especial, pra você poder praticar os bônus do jogo. Olha que bacana, véi. Nossa, quero muito, quero muito. Tô, 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 tô pilhado. Opa, completar 101%, isso aí eu gosto, hein, isso aí eu gosto. Vença os estágios, ok. E ache as áreas bônus, ok. Pra aumentar a sua porcentagem de completação. Aí você vai falar com o Prank lá, pra ele ficar orgulhoso de você pelo seu 101%. Muito bom, muito bom. E além disso, a gente tem aí fases novas também no Pokémon Café Mix, né, saíram aí hoje também. Várias fases novas são do Lucario aí, finalmente, também no jogo. Lucario, Pokémon que muita gente gosta, né, então acho que é uma notícia boa. E além disso, né, pra quem já tinha vencido as fases e tava jogando o Master Mode do Pokémon Café Mix, agora tem uma lojinha dentro do jogo pra você gastar pontos que você ganha no Master Mode, né. Você tem aí um Pikachu e um Eevee especiais pra pegar, você pode pegar o bolinho lá de aumentar a amizade, e mais alguma coisa que eu não me lembro. Mas tá aí, essas são as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam felizes como eu pro Donkey Kong. Então se você gostou, não se esquece de deixar o like ali embaixo, de se inscrever no canal se você não estiver inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!